Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vi nesse vídeo, tô muito animada, que eu vou mostrar algumas coisinhas do aniversário de João que chegaram da Shopee, só uma coisa que não, que são os centros de mesa que eu encomendei com o almoço, assim, que eu fui vasculhando lá no Marketplace do Facebook e aí eu coloquei o que eu queria e achei lá, não conhecia nem nada, então fui assim, sabe, as escuras mas aí eu vi as indicações, vi o Instagram, vi que era, né, tudo certinho e aí fiz o pedido, então tem umas coisas aqui pra mostrar pra vocês, tem outra roupa que chegou do João tem uns personalizados, assim, de... em papelaria, tem umas coisinhas aqui pra mostrar, então vamos lá Então vou mostrar aqui primeiro pra vocês o centro de mesa, vou mostrar o que que vai ser o centro de mesa da festa do João, pra quem não tá acompanhando os vídeos anteriores a festa dele vai ser de super-heróis, né, da Marvel, misturado com alguns do Liga da Justiça e me contaram também, algumas seguidoras também me falaram que o Superman é do DC, que eu não sei nem o que é DC como eu falei, eu tô aprendendo ainda como mãe de menino porque a festa, assim, eu tava fazendo tudo da Marvel, tudo eu falava, super-heróis da Marvel, Marvel, Marvel só que aí eu comprei a fantasia, a roupa do aniversariante de Superman, eu já contei aqui pra vocês, se eu não me engano, né do Superman, e aí... aí meu irmão falou, né, que Superman não fazia parte da Marvel o convite virtual também era da Marvel e aí eu descobri que o Superman não faz parte, então eu falei assim, ah não, o que que é isso? a gente tinha começado a fazer algumas lembrancinhas só o da Marvel mesmo, mas em outros tinha um super-homem incluso, e aí não ia dar certo eu pedi pra decoradora lá do salão incluir também o Superman e o Batman, então agora tá uma mistura com a Mulher Maravilha, com todos eles e aí eu não sei, vai ser de super-heróis, tá? então vai ser a festa aniversário do João de 3 aninhos dos super-heróis e aí eu tô comprando as coisas já dia 28 de maio então tá muito, muito perto, falta só uma semana e pouquinho, né, mais ou menos e as coisas estão chegando e eu estou ficando louquinha aqui já enfim, o que eu escolhi deixa eu colocar aqui o que eu escolhi de centro de mesa não é nenhuma coisa assim de novidade mas é o centro de mesa que eu escolhi desde quando tava tudo preparado pra festa de um aninho não, tudo preparado não, né quando já tava tudo certo lá no salão a decoração e tal pra festa de um ano do João a diferença é porque ia ser outro tema ia ser Mickey Realeza e agora, né, é super-heróis mas ia ser esse centro de mesa que tava até sendo uma novidade, sabe? agora não é tão novidade né, todo mundo já conhece muitas pessoas já fizeram porém, eu escolhi ele mesmo que é o Abajur olha que bonitinho, eu acho tão bonitinho a moça do salão até falou que naquela mesa redonda, né, que é a do salão lá que vai ficar um pouco pequeno e tal mas eu mas eu encomendei dele mesmo do Abajur ó, aí tá aqui o tema é... Marvel, né? eu acho que Marvel eu já nem sei mais porque aqui tem mais, ó aquele de pedra que eu nem sei qual é o nome tem esse aqui também não entendo muito, gente estou aprendendo ainda nesse universo de meninos mas tem aqui os super-heróis aqui escrito João Paulo aqui o número 3 né, de 3 aninhos e aqui dentro tem um ledzinho que é ó, essa velhinha aqui que acende e ele aceso fica a coisa mais linda eu achei que ele ficava aceso parado também tipo uma luz só só azul mas não ele fica piscando ó, a bateria tava saindo ele fica assim, ó piscando dá pra ver? ó ele fica piscando o tempo todo então eu achei que poderia assim ser útil até pro quarto das crianças e tal perto da caminha de onde dorme colocar um abajurzinho assim mas piscando assim ai gente no escuro ele fica muito lindo sério eu gostei muito disso aqui só que piscando assim eu não sei, né? essas crianças vão muito dormir eu não sei se você usa eu vou usar vou passar a usar com as crianças aqui mas olha eu vou colocar no escuro aí no escurinho pra vocês verem como fica a coisa mais linda esse abajur no escuro assim durante a noite no quarto eu acho que fica bonitinho assim eu acho que as crianças vão usar então a minha intenção sempre foi essa dar os centros de mesa as lembrancinhas com coisas assim que as pessoas realmente vão usar não aquela coisa de comeu ah, é maçô e joga fora sabe? só aquela coisa de momento então eu gosto que seja realmente uma lembrancinha pra pessoa guardar e se lembrar né? então foi isso foi esse abajurzinho aqui bonitinho eu comprei 18 deles é... 18 dele então tá tudo aqui olha tá tudo aqui só que tem que só colocar a cúpula acho que fala cúpula né? em cima e tal então vai ser fácil vou levar assim na caixa mesmo do jeito que tá aqui ó tem essa e mais uma caixa então vou levar nas caixas mesmo aí lá a pessoa só que vai decorar né? só coloca em cima e coloca nas mesas e acho que tá bom o que vocês acharam? deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostaram então gente deixa eu apagar isso aqui então é isso de centro de mesa e aí eu vou vou mostrar aqui mais coisas pra vocês chegou também a outra roupa outra fantasia do João que eu também comentei com vocês gente se vocês ainda não não estão acompanhando eu vou deixar uma playlist do João Faz 3 tá? do aniversário do João que aí fica mais fácil pra vocês verem os vídeos anteriores o que eu já mostrei de brinde já mostrei as bolas de vinil de brinde né? que chegou da Shopee já mostrei os corpos personalizados twist então twist então pra acompanhar vou deixar o link da playlist eu acho que dá pra deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist que aí lá vocês vão achar todos os vídeos relacionados a festa do João tá? os preparativos e essas coisas todas e aí a fantasia gente eu falei pra vocês né? do Superman que né? não era da Marvel tá? aí no desespero fui lá e comprei do Homem-Aranha também pela Shopee e chegou hoje qual que eu vou usar? não sei acho que as duas eu que não queria troca de roupa durante a festa acho que vou usar as duas fantasias mas olha que gracinha gente a fantasia do Homem-Aranha ela ficou ótima em João ficou assim folgada um pouquinho de nada mas ele vai usar tipo super tranquilo ele adorou coloquei nele ontem logo quando chegou né? que foi ontem quando eu peguei na verdade a fantasia ele já quis colocar e não quis mais tirar do corpo brincou a Bess falei João pelo amor de Deus tem que durar pelo menos até o seu aniversário pra você usar então vamos tirar a roupinha do Super Homem-Aranha então a roupinha é essa ela vem com enchimento gente ela vem com umas espumas aqui ó que fica imitando os músculos né? eles são muito fortes aí fica imitando aí tem bastante espuma aqui no peito e tem aqui também no Muck ó tem aqui também nessa parte parece que ele tá fortão ele adora gente a criança fica louca então veio a roupa e veio a máscara também olha que coisa mais linda gente João ficou muito bobo com isso aqui muito bobo caramba ele adorou aí vem essa máscara também fica muito legal comprei na Shopee ah o centro de mesa pra quem quiser saber não foi na Shopee né? como eu falei foi na moça que eu achei no Facebook então quem quiser o contato eu paguei R$7,50 tá? no Abajur com LED ela vem de ser um LED também é bem mais baratinho mas eu escolhi logo com LED porque senão ia ter um trabalho de comprar porque o bonito mesmo é ele acendendo então eu paguei R$7,50 em cada um quem por acaso se interessa e quiser o contato eu não vou deixar porque muita gente hoje em dia faz isso né? mas quem quiser é só me pedir que eu deixo tá bom? ou deixo aqui nos comentários pra vocês quem perguntar eu deixo na descrição aí vocês me me falem aí tá bom? mas vou deixar o link da fantasia do Homem-Aranha vou deixar aqui embaixo não foi caro em relação né? se a gente for ver em loja física e tal em sites então vocês sabem que eu amo a Shopee compro tudo por lá porque eu acho que tudo é mais barato garimpando pesquisando é claro né? porque tem barato também tem caro então essa foi a fantasia veio também com essa máscara aqui muito feinha que a gente não vai usar então ele vai usar só em casa pra brincar e tal mas amei amei demais material ótimo tecido tudo bom gente muito bom então no link vocês vão ver o tamanho certinho pra João que vai fazer três anos já né? eu escolhi esse tamanho que se não me engano foi o P mas no link tem tudo certinho tá? e aí tinha comprado também antes dessa fantasia que eu tinha comprado a capa do Superman porque eu comentei com vocês também em algum vídeo aí de preparativos que eu não gostei da capa que veio na fantasia do Superman eu queria uma de cetim mais bonita grandona e tal pra né? fazer jus da fantasia em si e aí eu comprei só a capa se eu não me engano foi R$10 ou R$10,90 e aí eu pedi veio também a máscara que também não vai usar não não vai usar não mas veio a capa do Super Homem Super Homem e olha ela é de cetim do jeito que eu queria só é toda quadradona assim eu não sei mas acho que tá acho que tá bom vem com uma cordinha aqui de cetim aí dá pra você ó fazer assim que aí fica legal que aí a capa não fica né toda quadrada e essa aqui naquela fantasia vai ficar bem mais bonita fantasia quase do tamanho dele se eu não me engano então vai ficar quase no pé ou vai ficar no pé então chegou a capa do Superman olha bem bonita amei amei e aí vou deixar o link pra vocês também pra quem quiser aqui na descrição do vídeo isso aqui é de EVA isso aqui também eu acho que eu também né só colaram um EVA aqui tá bom tá ótimo então essa é a capa do Superman mas o que eu vou mostrar pra vocês muitas coisas chegou também da Shopee os tubetes eu nem ia fazer tubetes e tal mas eu achei assim bem bonitinho os apliques porque em loja assim de festa essas coisas por aqui é não acha muito assim sabe quando acha é caro então eu vi lá na Shopee eu abri aqui e eu achei legal que já vem o tubete personalizado então eu pedi ó também não é nada demais não gente ó é só o tubete com o aplique na frente do super heróis esse aqui não vem todos né vem o homem de ferro calma aí deixa eu pegar todos aqui pra vocês colocar as tampinhas também deixa eu pegar um de cada aí eu consigo mostrar melhor então gente olha só veio um de cada e a tampinha combinando com cada cor de personagem e aí por exemplo o homem de ferro a tampinha vermelha ó assim dá pra ver melhor por causa do reflexo ó homem de ferro com a tampinha vermelha aí tem o Hulk também é a paixão do João que vem na tampinha verde ó e aí eu não sei se eu coloco dentro daquelas balinhas de coração não é muito gostosinha mas tem de todas as cores sabe então dá pra você separar a Juba dá não sei acho que dá um trabalhinho pra separar acho que também vende o pacote separado mas enfim pra achar não é tão fácil ó o Capitão América com a tampinha azul o João também é apaixonado no Capitão América e o Thor só não tem do Homem-Aranha né é isso é não tem do Homem-Aranha então o Thor com a tampinha amarelo se eu não me engano eu não lembro se eu tinha pedido pra colocar o Homem-Aranha e não veio porque no anúncio tá escrito que pode incluir o Homem-Aranha só que tem que avisar então avisei o vendedor e se eu não me engano não veio vou deixar tudo escrito aí pra vocês ficarem a par aqui do assunto pra que né se vocês forem pedir vocês já sabem como é mas veio esses personagens certinho as tampas e tudo a quantidade também não lembro se são 30 acho que são 30 30 tubetes mas coloco tudo aí certinho pra vocês link e tudo então foi isso temos o tubete já e mais uma coisa que eu tenho são os personalizados em papelaria ó vem aqui na caixinha tudo bonitinho tudo bem embalado só que eles vêm assim eles vêm tudo aberto pra gente montar né também não vem com a fita a gente tem que comprar a fitinha tem que colar a caixinha então eles estão aqui todos desmontados mas eu vou montar pelo menos um de cada aqui pra vocês verem acho que são 3 modelos é caixa bala caixa mil que não sei a bolsinha mas ó vieram assim todos abertos pra montar aí tem aqui alguns apliques em 2D ou 3D aqui do homem de ferro ó aqui escrito João Paulo 3 anos aqui todos os super heróis o papel é aquele papel fosco não é papel brilhoso nada mas eu achei que tava legal assim até o valor foram deixa eu lembrar a quantidade aí tem esse outro tipo também de caixinha vou montar aqui pra mostrar melhor porque assim aberto não dá tem que comprar a fitinha ainda de cetim também mas isso aí sem problemas ah e veio também a caixinha de bis aquela pequenininha ó pra montar também mas essa fica assim ó essa fica assim a caixinha de bis cabe 2 bis aqui dentro e fica assim com super heróis assim um pezinho na mesa ó então a caixa de bis fica assim vou montar algumas aqui pra mostrar pra vocês peraí voltei gente não parece não mas demorou um tempinho sabe pra vocês não parece né mas eu fiquei um pouquinho enrolada pra montar essas caixinhas não comecei assim mesmo né até pegar a prática demora um pouquinho então elas são enjoadinhas assim de montar mas ó montei coloquei aqui só um barbantinho só pra ver como ia ficar mas eu tenho que comprar a fitinha de cetim ainda pra colocar aqui são todas assim pequenininhas ó são 1 2 3 4 modelinhos essa aqui é a caixinha milk que vem aqui com super heróis e tal aqui em cima João Paulo 3 anos aqui a logo da pessoa que fez personalize papelaria criativa mas não é daqui do Rio então por isso que eu gosto da Shopee porque eu consigo comprar com frete grátis sabe sem precisar ir buscar nem nada então ó modelo de caixinha milk da pequenininha então montei aqui ela é assim com os personagens a outra caixinha é essa aqui é tipo uma cestinha não sei qual o nome certo mas é tipo uma cestinha ó João Paulo 3 anos também tá vendo é bonitinha só é pequenininha mas tá bom no 15 investir muito em papelaria não em pessoalizar de papelaria porque né dá uma dor o pessoal jogando fora e tal então é mais pra enfeitar a mesa e é isso a pra colocar o bis né o porta bis que eu já mostrei pra vocês como fica tem que comprar uma cola também própria porque tô sem cola branca que nada eu colei com techboard e a caixa bala que eu ainda falta terminar aqui que eu não montei direito mas é assim acho que ainda tem que passar um laço aqui em cada lado né mas por enquanto ficou assim ó a caixa bala aí vem o Capitão América aqui em pé e é assim aqui João Paulo três anos é assim a caixinha bala então bom que ela é pequenininha né não tem que comprar um mundo de doce pra poder encher mas tá bom eu tenho as bolsinhas também pra chegar de brinde assim acho que vou colocar um negocinho ali dentro não sei essa partinha ainda vou ver e por último que também chegou da Shopee que eu achei um preço assim legal é esse pacotinho aqui cheio de fini aquelas fini pequenininhas sabe então comprei tinha lá um combo que o vendedor tava né anunciando se eu não me engano são trinta e dois trinta e dois pacotinhos é isso ah o link dos personalizados vou deixar também na descrição tá a quantidade também certinha que eu não lembro não sei se foram trinta caixinhas por setenta e quatro reais acho que foi isso mas eu vou deixar o link aqui aí vocês dão uma olhadinha né olha são trinta e dois pacotes desses fines aqui ó diversos tá aí tem esses aqui de uva as crianças não vejo isso aí tem esses aqui de beijinho que é o meu preferido ó é muito gostosinho esse aqui tudo mini assim sabe ó tem a dentadurazinha pequenininha mas o que tem aqui de diferente a minhoquinha as gelatinezinhas de minhoca então acho que essas vão ser o ideal pra eu colocar nessas caixinhas porque ela é pequenininha ainda dá ó pra dobrar aí fica menor ainda então acho que vai ser legal aí tem de vários sabores ó de morango frutti frutti deixa eu ver se tem mais diferente aqui a bananinha também tem vários são trinta e dois pacotinhos e o valor foi vinte e pouquinhos vou deixar aí na tela gente vou deixar porque minha cabeça aí tem esse aqui de uva também que não é cítrico ó sem uma suquinha ó isso mesmo e tutti frutti esse aqui também é muito gostosinho e tutti frutti então esses foram os sabores que vieram acho que foi isso então eu achei que o valor tava legal e tal e ia ser bom pra colocar nessas caixinhas da Shopee também gente acredite na Shopee tem tudo tô dizendo pra vocês tem tudo mas é isso gente eu acho que eu mostrei tudo mostrei então foram essas coisinhas que chegaram da Shopee pro aniversário de João centro de mesa personalizados doce eu ainda vou fazer um vídeo só de doce que eu vou na casa de na loja né de doce mesmo de festa que vende tudo em caixinha assim pra comprar alguns eu acho que não vou precisar de muitos recomendei os doces também personalizados os chocolates e tal então eu acho que já tem bastante coisa assim de doce então não vou precisar de muito mas é isso espero muito que vocês tenham gostado deixe bastante like acompanhe aí a pasta a playlist do João faz três dos preparativos que aí vocês vão ficar por dentro de tudo e eu vou continuar gravando aqui pra vocês o que for chegando o que for acontecendo aqui de novidade eu vou contando e mostrando as coisas pra vocês tá bom e é isso deixa bastante like pra mim um beijo e até o próximo vídeo tchau